Música Ok, esse é o nosso almoço do Guilherme É um delicioso hotdog Que, cara, tem muitas opções para você tentar se pode escolher um só grande É um menino adicional Eu quase coloquei pimenta cheia do buraco É, a rixa Eu gostaria de pedir um vegetariano Porque se eu soubesse que era tão gostoso de pedir um vegetariano Eu gostaria Eu gostaria E aí, esses dois hotdogs com a bebida Pessoal custou 4 mil pesos E a gente tem que pagar A gente tá mais de menos de centenares Pessoal é um monte de noio Pega 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 um monte de noio E aí, vocês devem estar se perguntando Por que a gente tá com o monte de noio Hoje o dia foi bem corrido A gente acordou cedo Nossa, essa música é muito velha Good times, bad times Foi no supermercado Compramos algumas coisas pra café da manhã Algumas tranqueiras, etc e tal E depois disso a gente voltou pra levar as compras Aí a gente foi trocar o dinheiro Mas não deu tempo A gente foi andando e não deu tempo E do meio dia a meio dia e meio a gente tinha que estar aqui Qual que é isso? Mas é no bairro Providencia No bairro Providencia pra pegar os vouchers Da nossa visita A torre Sky Costanera Sky Costanera E aí Gostosa E aí E aí Ó Ó Ó Ó Ó Ah, só um detalhe, ela conseguiu espanjar todo o seu espanhol Que bom, aprendi com o doninho Olá, é a Steyla Eu venho a buscar os tíquetes De onde viste? Brasil Um segundo, busca Claudio Busca Claudio Só sei o programa Claudio Eu não sei Decolar, despegar.com Ah, já, um segundito, espera um segundito Sim Essa é a nossa marcha Ele deu dinheiro Isso é bom porque Como a gente não deu tempo de trocar dinheiro A gente tava sem E dois, a gente pode ir num dia diferente Era pra gente ir hoje, depois da Concheitouro Ia ficar bem corrido Então a gente vai na quinta, isso é legal E hoje a gente vai na Concheitouro já já No passeio E a noite a gente ainda não decidiu o que a gente vai fazer Doce, doce, doce Música Chegou a hora mais esperada dessa viagem Não pra vinho Não? Beber muito vinho na vinícola Concheitouro Concheitouro Visita guiada Vamos lá Tchau Carlos Cuidou da casa Cuidou da casa Espera aí Espera aí, vai ver Pode ir pra lá Por um minuto, tenho que mostrarle onde é Por um minuto Tchau Música 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 A gente chegou aqui no Concheitouro Daqui a pouquinho a gente vai começar o tour pelo vinícola Mas pelo que a gente já viu hoje é muito bonito Nemuno Seria Música Música França, Holanda, México, Brasil 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 No problema Ok, vai Pour O que é o que é o que é o que é o que é? Aqui, depois do espaço. Primeiro, nos encontramos agora em um ambiente 100% artificial. Temperatura e humedade. Temperatura promedio e constante é de 14,5. Música O patrão está enfurecido. E não vai descansar até escarmentar a todo aquele que se atriba a acercarse. Ok, amigos. Primeiro, vamos a experimentar, vamos a beber terruinio. Modificamos a ceca, a uva. Agora, carmenero. Carmenero e carmenço. Acho que gostei mais desse. Música Com essa colinha mais cheia do que o que a gente queria. Tanto dinheiro que a gente não colocou nada. Sim, com visitas que a gente não tem. Um óculos para a boca roxinha. Não, não. Olá. Olá. R$2.640, credito. R$2.640, credito.